Bom dia, boa tarde, boa noite, novamente, acho que tá tudo certo. Continuando o John Locke, já compartilho a tela com vocês, eu tô exausto, dormi mal, mal, bem mal, espero que a aula não fique muito truncada ou chata, a aula anterior foi horrível, acabei de dar de projeto de vida, foi uma porcaria, quando eu fico muito cansado eu começo a dormir, cochilar na aula e não tem o que falar, amanhã também vai ser umas aulas bem isoladas provavelmente, então eu não sei se eu vou dormir direito hoje, vou tentar, mas não sei, e vou me esforçar aqui pra continuar com o John Locke, tá, lendo lá o texto, vou compartilhar a tela com vocês, tem um aluno online, a Yara tá aqui de suporte com a gente de novo, se você está ouvindo agora ou tá vendo a síncrona ou só tá vendo por obrigação, faz parte também, né, de não necessariamente a gente tá com a aula ligada, mas tá presente de corpo, não de alma, não tem problema, não é uma crítica, tá, suave. Então, do modo, eu vou aqui compartilhar a tela com vocês, cortar a webcam e jogar pro Wikipedia pra gente continuar o Locke, John Locke, e ver o que a gente consegue fazer nessa aula aqui. John Stuart Mill, eu tô precisando de fazer John Stuart Mill pra outra turma ou pra vocês, porque eu tô terminando o Thomas Hobbes, se eu não me engano, eu tô bem no finzinho dele, ou não. Eu não lembro onde eu tava no John, no Hobbes, ou tava começando no Hobbes. Ah, tava fazendo umas putareas na outra sala lá da, da, de 2G, né, você é a 2F, a seleção 2F. Então, no 2F eu tava, no 2G eu tava vendo lá o Fino Filósofo, tinha terminado qual lá? Ah, terminado a Adam Smith lá. Tinha terminado a Adam Smith lá e eu ia pro Rousseau, Rousseau não, cara, pro... coisa ali, pro caramba, que são Thomas Hobbes. Eu vou pro Thomas Hobbes lá, aí se eu terminar antes aqui o John Locke, eu vou pro John Stuart Mill ou pro... pra um outro aí, não sei qual. Tô na dúvida. Mas o John Stuart Mill fica ou pra turma de vocês ou pra turma de lá. Mas isso aí, depois que eu terminar aqui, tá? E eu vou tentar não fazer muito mais filósofo também. Eu tô tentando pegar filósofo mais curto no Wikipédia, com menos texto, porque tá acabando o bem-mestre e eu não quero deixar no meio. Tipo assim, começar o filósofo, acabou o semestre, acabou o bem-mestre, acabou o ano e não terminei. Quero que fique meio redondo. Então eu vou... Talvez no finzinho eu dê uma... Não dê mais aula com o Wikipédia. Falei, não, não vou entrar num filósofo que eu não vou terminar, tá? Eu faço um bem bolado, mas depois eu vejo isso. Eu não quero realmente terminar a semestre no meio do filósofo, no meio do Wikipédia, que é meio estranho, tá? Eu me sinto mal com isso. Mas aula de hoje, então, voltando aqui pro... pro nosso querido John. Deixa eu lido esse parágrafo final aqui. E aí pra intolerância. Tolerância no caso dele, né? Mas vamos ler de novo esse parágrafo aqui, já que eu não lembro de diabos nenhum que eu tava falando antes e eu tô... Tinha um garrafo de água. É água mesmo. Bora lá. O que acontece? Então, no ensaio acerca do entendimento humano, no caso do Locke, de 1790, 1690, Locke defende que a experiência é a fonte do conhecimento. Então, experiência é o empirismo mesmo, né? De você vivenciar o mundo, estar no mundo, compreendê-lo através do acerto e do erro, da sensibilidade mais material, por assim dizer, né? Que é a fonte do conhecimento. Você conhece através do corpo e também através do reconhecimento das fronteiras da existência, que é estar no mundo, né? E depois se desenvolve por esforço da razão. O que é esforço da razão? É um conhecimento inicial corpóreo, conhecimento da experiência, tátil, por assim dizer, ele é aprofundado por teoria, que é aprofundado por linguagem, por intelecto e também por o que você entende de conhecimento em si, né? É o conhecimento se desdobrando em realidade abstrata, significativa. E também, é claro, é construidora de estratégias, né? De ações críticas, ações depurativas, ações profundas, né? Que é o que a gente entende por pensamento mais elaborado. Quando você pega um escritor de começo de carreira, tem um pensamento mais inicial. Quando você pega um escritor já com 30 anos de carreira, você tem uma técnica, né? Mesma coisa com um motorista. Um motorista de começo de carreira vai menos coxa. Isso é meio racista. Essa palavra de coxa, eu uso muito, mas é um termo horrível. Já um motorista mais veterano, depois de vários anos de estrada, já tem as manhas. A mesma coisa com o conhecimento. Quando você aprende alguma coisa, você vai tateando no escuro. Quando você está mais acostumado, o seu domínio já é mais fluido, mais natural e o seu conhecimento flui. Então, quando você tem 14, 16 anos e pensa, nossa, como eu sou burro. Não. Você acabou de aprender. Quando você tiver seus 30 anos, continuar estudando, 40 anos, vai indo, né? E aí o seu conhecimento vai se estabelecendo, tá? E aí você vai se tornando o que você entende por intelectual. Eu fujo um pouco disso porque eu não fico estabelecendo conhecimento. Mas eu conheço pessoas que são muito fodas de faculdade e tal. Ou pessoas que não têm nem faculdade, mas são muito fodas também porque são sábias, são matutas, são vivenciadas. Essas pessoas são o que você entende por os tiozão, os vozão da hora que você toma conselho e tal, os caras bacanas. Não os bolsonaristas de bosta, mas os tiozão de gente boa. Os bolsonaristas de bosta são tudo lixo, né? Mas, enfim, perdão aí pela devagarção agressiva. Mas, enfim. Então, que depois se desenvolve por esforço da razão, né? Razão como intelecto. Outra obra notável é o Pensamento sobre a Educação, publicado em 1693, que é mais voltado, obviamente, para o ensinamento, né? O ensinar o conhecimento. O ensinar o conhecimento. E as fontes principais do pensamento de Locke são o nominalismo escolástico. O que é o nominalismo escolástico? Não tenho a mesma ideia, que eu nunca estudei isso na minha vida. Perdão, mas de vez em quando você pega umas palavras diferentes. Mas, então, nominalismo é a visão de que objetos universais e abstratos não existem de fato. O que é um objeto abstrato universal? Deus. Não sei se eu era teu, mas é um dos objetos universais e abstratos. Matéria. Tempo. Espaço. Verdade. Outras coisas. Universais e abstratos. Sustentações do intelecto, tá? Puramente criativo, tá? Então, eles não são, de acordo com esse nominalismo aqui, eles não são... Não existem, de fato, de serem apenas... Não existem, além do fato, de serem apenas nomes ou rótulos. Então, ah, tempo, espaço, Deus, são nomes ou rótulos, tá? Perdoe-me por quem é cristão, mas é a filosofia aqui, tá? E eles não são nada mais do que palavras ou entendimentos culturais. Existem, pelo menos, duas versões principais do nominalismo. Uma versão nega a existência dos universais, Coisas que podem ser instanciadas ou exemplificadas. E a outra versão não tem a mínima ideia. E a gente tá falando do nominalismo escolástico, tá? Há um específico ainda, né? Há um... A primeira nega... Uma versão nega a existência de universais, Coisas que podem ser instanciadas ou exemplificadas, Por muitas coisas particulares, por exemplo, a força, a humanidade. E outra versão nega especificamente a existência de objetos abstratos. Objetos que existem no espaço e no tempo. Especificamente a existência de objetos abstratos. Não sei o que é objeto abstrato, que eu não dei o exemplo, mas... Aí pra vocês lerem, né? Tem antirrealismo, pressupós. Há uma área da filosofia extremamente complexa. Não dá nem pra chegar perto do que eu... Nossa, tem, tem. É foda, é foda, assim. É muito denso. Muito louco, mas... Não tem condição. Eu não domino a área, obviamente. Não domino a abordagem nominalista. Não é realmente uma coisa que eu posso falar com confiança. Mas, quem tiver curiosidade aí, clica aí no Wikipédia. Nominalismo. Lê. Aprofunda-se. E aí você tem a sua própria leitura, a sua própria opinião sobre isso. Aqui o Locke é o nominalismo escolástico. Eu não sei direito o que significa isso, né? Bom, como você viu, é uma negação de universais. Mas qual a peculiaridade do escolástico, né? Método ocidental de pensamento crítico e de aprendizagem com origem nas escolas monásticas cristãs. Conciliar a fé cristã com o sistema de pensamento racional. Se ele é um nominalismo escolástico, ele é não contrário à divindade. Ele é vinculado à fé religiosa. Então, o absoluto, abstrato, Deus, não é nominalista. Você continua com a cristandade vinculada a isso. Então, é um nominalismo muito específico. Ele não é anticristão, de acordo com o que eu estou lendo aqui. Posso ter equivocado? Posso, tá? Mas, inicialmente, eu estou interpretando assim, tá? Porque foi criado na base monástica. Não faz sentido ele ser ateu. Entendeu? É estranho. É um racionalismo religioso, por assim mesmo. Cujo centro era Oxford, uma faculdade inglesa. O empirismo inglês da época, o racionalismo defendido por René Descartes e a filosofia de Malebranche. Então, tinha ali vários braços armados científicos junto à fé. Descartes era cristão. Malebranche era cristão. Imperismo inglês vinculado à religião, vinculado às tradições, digamos, culturais e, ao mesmo tempo, de fé, não tem contradição nessa época, tá? Então, eles vêm de um berço puramente cristão. Está que é protestante também. Tem as tretas ali, as rachas internas da religião, né? Protestantismo, calvinismo, entre outras coisas, luteranismo. Mas, em geral, é uma filosofia, no caso, um nominalismo, um nominalismo vinculado à fé. A tolerância. Tolerância. Vamos para essa parte do... Como filósofo político. Locke é político, né? Diplomata, por assim dizer, também. E é tolerante, no caso. Locke pode ser considerado um precursor da democracia liberal. Lembrando que era uma época de monarquia. A democracia liberal é a democracia exercida pela burguesia, que assume o poder junto ao poder financeiro e ao monopólio das vontades políticas, né? Que não eram dela. Agora é também. E é liberal por quê? Porque é o comércio, porque é os valores, a moral liberal. O princípio do liberalismo clássico em inglês, por assim dizer, né? É ali junto ao Locke, né? Que foi criado. Entre outros. O Adam Smith também. Entre outros pensadores. Mas o Locke é um dos pais do liberalismo clássico, né? E nesse caso, como um precursor da democracia, dada a importância que atribui a liberdade e a tolerância. A tolerância, vocês veem que ela bambeia muito na sociedade. Quando você tem um evangélico intolerante contra um ateu, ou quando você tem alguém que é bolsonarista intolerante contra políticas inclusivas, ou xenofóbico contra nordestinos, ou entre inúmeras outras coisas. Então você vê que o liberalismo, ele pode ser moralmente corrupto, tá? Moralmente descompensado. Como o Lula falou do Bolsonaro. Descompensado. Então a tolerância é uma coisa complexa de se manter. Porque a violência e a ditadura, por assim dizer, né? A repressão, ela surge muito facilmente. E a liberdade vira uma espécie de dogma hipócrita, falso, de um poder centralizado pseudo-democrático, que não exerce a democracia mais. Como foi o governo do Bolsonaro. Então a liberdade é usada de maquiagem, de engrenagem, de alavanca, para um preconceito moral, para um preconceito brutal, e para ações das mais vis dentro do berço da sociedade, e nem coisa. Então a tolerância é um princípio muito importante e deve ser exercido. Tá? O que estava em jogo era, obviamente, a tolerância religiosa. Que é fato também no Brasil. Tolerância religiosa, matriz afro-africana, religiões de matriz afro-africana, religiões asiáticas, religiões ameríndias, cultos míticos mais diversos, espiritismo, judaísmo, entre outras inúmeras variações do cristianismo também. E também do ateísmo, né? Ou mesmo outras coisas. Então aqui a tolerância religiosa, de acordo com quem coloque. Tá? Se ele era progressista. Progressista. Direita moderada. Tá? Contra os abusos do absolutismo, porque absolutismo é monarquia. De todo modo, suas ideias fundamentaram as concepções da democracia moderna e de direitos humanos. Vou repetir. Direitos humanos. Direitos humanos é essencial numa democracia. Se ela não tem direitos humanos, ela não é democrática. Simples assim. É maquiagem. Falsidade. É hipocrisia. Sua democracia originária, feita por liberais, comerciantes, burgueses, ela via o progresso dos direitos humanos. Que direito humano na prática? Dignidade salarial, dignidade de acesso ou de locomoção, que é a liberdade também. Dignidade... Tem várias coisas aí. Várias dignidades como direitos humanos. A vida, a morte, entre outras coisas. A morte não se chama um bom funeral, né? Tal como hoje é expressa nas cartas dos direitos. Cartas dos direitos. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, da ONU. ONU. Que delineia os direitos humanos básicos que foi adotada pela Organização das Nações Unidas em dezembro de 48. 1948. Foi esboçada principalmente pelo canadense John Peters. Lembrando que isso aqui é após a Segunda Guerra, né? Aqui tem um peso enorme nessa carta, porque os direitos humanos foram retomados depois das catástrofes fascistas. Lembrando quem é fascista e quem acabou de ser deposto do Brasil, deposto democraticamente que perdeu a eleição, Bolsonaro. Fascistóide de armário. Literalmente. Locke escreveu na carta sobre a tolerância, ele escreveu isso aqui, em 1689, 1692. Tolerância é o que mesmo? Direitos humanos. Dêvido à repercussão da guerras religiosas na Europa, porque estava em guerra civil. Religioso que é sendo religioso. Minha religião é melhor que a sua, meu livro é melhor que o seu, mesmo sendo o mesmo livro. É tenso isso. Aconteceu. Formulou um raciocínio clássico para a tolerância religiosa. Ou seja, para a aceitação de diversidades. Os três principais argumentos eram os juízes da Terra. O Estado, em particular, e os seres humanos, em geral, não podem avaliar de forma confiável as afirmações de verdade de ponto de vista religioso divergentes. Então, o Estado não deve enfiar o dedo na liberdade religiosa. O Estado não pode gerir. O Estado é laico. Isso é laicidade estatal. O governo e seres humanos, em geral, não podem preconceito em relação a variações religiosas. Laicidade na veia. Não tem informação confiável a forma de verdade de ponto de vista outro. De ponto de vista outro é um outro ponto de vista. Você não pode supor, sobrepor a verdade alheia, a verdade religiosa alheia. Não pode. Errado. Mesmo que pudessem, no caso, aplicar uma única verdadeira religião, seja um Estado teocrático, igual são os Estados, geralmente, do Oriente Médio, não teria o efeito desejado, porque a crença não pode ser compelida pela violência. Não podem pôr de baixo para cima a violência, a violência, a religião da nação. Não é assim, ah, o Brasil é cristão? Então, 100% da população é cristã e ponto final. Não pode. Não pode. Tem diversidade. Diversidades. Infinitas diversidades. Então, não pode se aplicar uma verdadeira religião de efeito desejado, assim, que... Se aplicasse, não teria o efeito desejado. Se se aplicasse, ia dar errado, porque a crença não pode ser compelida pela violência, adicionar para baixo. A coerção da uniformidade religiosa levaria a mais distúrbios sociais do que permitir a diversidade. Revolução, guerra, raiva, rancor, assassinato. A galera que vê que a sua religião não é possível de ser efetivada e, se tiver o foro suficiente para isso, vai reivindicar a sua liberdade religiosa. E o Estado tem que estar ali para amparar a diversidade e não para oprimir a diversidade. Beleza? E aí, continuando. No que diz respeito à sua posição sobre a tolerância religiosa, Locke foi influenciado por teólogos batistas como John Smith, Thomas Helks, lembrando que teólogos batistas são religiosos também, que havia publicado obras exigindo a liberdade de consciência no início do século XVII. O teólogo batista Roger Williams fundou sua colônia em Rhode Island em 1636, a qual combinou uma constituição democrática com liberdade religiosa ilimitada. Ilimitada. Beleza? É uma democracia isso aqui. Literalmente. Sobra The Blood Tenant of Persecution for Cause and Conscience, traduzindo para o sangue, o sangrento com o tenant, deve ser o sangrento conflito de perseguição por causa das Consciências de 1644. Foi amplamente lido em seu país natal. Foi um apelo apaixonado pela liberdade religiosa absoluta e a separação total da igreja e do Estado. Laico, tá? Princípios democráticos iniciais que a Revolução Francesa também abraça. E a gente também, né? Teoricamente. A liberdade de consciência teve alta prioridade na agenda teológica. filosófica e política desde Martinho Lutero. Martinho Lutero é um puta filósofo da religião. Tinguinho, 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 tinguinho. Foi um monge agustiniano, professor de teologia germânico que tornou-se uma das figuras centrais da reforma. Reforma protestante. O novo catolicismo que é uma reforma, né? Reforma do catolicismo, literalmente. Por isso que fica o luteranismo. Então, né? Teve alta prioridade na agenda teológica. filosófica e política desde que o Lutero se recusou a renegar as suas crenças perante a dieta do sacro império romano. Ou seja, sua posição religiosa de variação de crença em divindade. Ele era, teoricamente, um segmentário da sua própria religião. E aí ele foi... Dieta é tipo um congresso, né? Tipo um... um inquérito, né? Você é inquirido, você sofre impedimentos legais e tal, você é... escrutinhado, uma coisa assim. Uma dieta de sacro império romano em Worms em 1521. A menos que seja provado falso pela Bíblia. Se a Bíblia não provou que é falso, ela pode ter a religião dele do jeito que ele quer exercê-la. Entretanto, para John Locke, essa liberdade não seria aplicável ao homem primitivo. Ele segmenta aqui o homem civilizado e o homem primitivo, porque ele é racista, infelizmente. É um conceito de homens mais primordiais ou que vivem uma vida mais vinculada à natureza. Então tem um racismo xenófobo básico aqui dele. Acontece. Fazer o quê? Pois que os povos ditos primitivos não estariam associados aos restantes da humanidade no uso do dinheiro. Aí ele está dizendo que o mercado, o comércio, o lastro monetário é superior ou superior da cultura dos europeus, né? Porque não tem dinheiro em culturas mais primordiais e não precisa mesmo. Não precisa. Só para eles não terem um comércio mais pomposo, dinheiro e tal, eles seriam menores. que poderiam ser equiparados às bestas a bestas de caça ou bestas selvagens. Aqui é a ponta de um preconceito alasalento. Bestas de caça ou bestas selvagens são pessoas sem regras na sociedade. O que forneceu a base ideológica para a tomada das terras e o extermínio de populações indígenas. Olha a merda que ele fez. Ele desumanizou os povos primordiais. que ele chama de primitivo. E nisso ele falou que eram bestas e aí liberou geral para os malditos colonizadores com base ideológica argumentada para fazer o quê? Tomar as terras. Vocês são brasileiros, vocês sabem o que isso significa. E extermínio? A palavra é extermínio. Vocês são brasileiros, vocês também sabem o que isso significa. de populações indígenas nem os papistas católicos de expressão protestante que nem aos papistas católicos na expressão protestante papistas ou católicos que seriam como serpentes dos quais nunca se conseguiria que abrissem mão de seu veneno com um tratamento gentil. Então, o que eles vão fazer? Extermínio. os povos primitivos entre aspas seriam como serpentes das quais não se conseguiria que abrissem mão de seu veneno com o tratamento gentil. Tem que ser na porrada. Tá? É catequismo na porrada. É opressão violentíssima. É conversão forçada. Literalmente. Conversão forçada. Ressalte-se que tal atitude em relação aos indígenas não era verificada em pensadores anteriores como Bartolomé de las Casas e Montaigne que ao se referir às populações extra-europeias dizia Acho que não há nessa nação nada de bárbaro e de selvagem pelo que me contaram a não ser porque cada qual chama de barbárie aquilo que não é de seu costume. Braselinda que ele falou aqui. Não sei se foi o Montaigne ou o Bartolomeu de uma delas Casas mas eles se referiam que olha que lindo isso aqui que não há nessa nação acho né acho que não há nessa nação nada de bárbaro e de selvagem são seres humanos pelo que me contaram né são seres humanos a não ser porque cada qual chama de barbárie a não ser que cada qual chama de barbárie tipo o noruguês chama de uma coisa o alemão chama de outra o português chama de outro o religioso de uma coisa o inglês chama de uma coisa a barbárie é conveniente assim como se fala comunista hoje em dia é conveniente cada um chama o seu comunismo de comunismo é uma coisa muito particular né cada um é ofendido entre aspas com essa palavra que não significa nada e bárbaro aqui era a mesma coisa cada um tinha a palavra bárbaro e selvagem usava como queria uma justificativa vazia para exercer uma opressão uma violência contra os outros gratuita e de poder tá nesse caso aqui a não ser porque cada qual chama de bárbaro aquilo que não é de seu costume o que é diferente de você o bárbaro é o diferente é o não eu então é importante ver essa frase aqui desses caras que não são nada loquianos então loquia era legal em algum ponto pelo menos e péssimo em outro ponto é péssimo pra caramba esse aqui é um frato dominicano que atuou como cronista teólogo político e jurista no processo de colonização da América e o Montaigne Montaigne é um jurista político filósofo escritor cético e humanista humanista francês considerado como inventor do ensaio pessoal nas suas obras analisou as instituições as opiniões os costumes debruçando-se sobre os dogmas de sua época Montaigne ok a tolerância não se aplicava tão pouco as camadas que detinham menos recursos econômicos para os quais loquia defendia algumas medidas severas tais como loquia é pior do que o Adam Smith cara puta que pariu eu li Adam Smith loquia tá se tornando aqui bem pior que o Adam Smith tá um pedacinho de cocô esse cara hein saiu fora e era então tchau então o Adam tá um pedacinho de cocô velho que pelo amor de Deus o Adam o Adam Smith tá Smith não John Locke tá um pedacinho de cocô comparado com Adam Smith cara muito preconceituoso muito xenófobo cara ai os pobres não devem ser considerados como iguais camadas que detinham menos recursos devem ser tratados de maneira diferente filha da puta entendeu filha da puta tais como as medidas que devem ser tomadas com pessoas de outras castas menores mais pobres direcionar para o trabalho as crianças a partir de três anos das famílias que não tem condições para alimentá-las meu Deus três anos direcionar para o trabalho as crianças a partir de três anos das famílias que não tem condições para alimentá-las escravidão forçada por falta de condição familiar mil assim vai vai se fuder tá que eu tenho valores contemporâneos e tal não se fuder a época dele mas não é que eu fosse cara vai se fuder velho perdão pelos palavrões mas caraca mano supressão das vendas de bebidas não estritamente indispensáveis das tavernas não necessárias isso que é tirar a diversão e a burbo o burlo as camadas enfim os pubs das baixas castas que a cerveja a cevada as bebidas artesanais a cultura periférica por assim dizer tá ele tá querendo proibir que a periferia fosse feliz obrigar os mendigos obrigar os mendigos a carregar um distintivo obrigatório para vigiá-los por meio de um corpo de espanhadores que espantadores que errada espantadores de mendigos em impedir que possam exercer sua atividade fora das áreas e horários permitidos que nazismo isso é nazismo tá isso é nazismo isso é puro fascismo John Locke era fascista ok vai beleza os que forem surpreendidos e perdirem as molas fora sua própria paróquia e perto de um ponto de mar neutro devem ser embarcados coercitivamente à força na marinha militar cumprir exercício militar obrigatório nossa outros pedintes abusivos devem ser internados em uma casa de trabalhos forçados velho na qual o diretor não terá outra remuneração além da renda decorrente do trabalho dos internados você vai ganhar do lucro dos caras que não ganham nada trabalho escravo mano os que falsificarem um salvo conduto para fugir da casa de trabalho devem ser punidos com uma cor com corte de orelha né pós de residência com a deportação para as plantações na condição de criminosos velho vai cagar mano eu vou até raio não vou nem ler mais do Locke o nível que o cara chegou mano isso aqui é muito escroto é o nível de escrotidão nível Hitler né bem assim meu Deus a questão da escravidão Locke é considerado pelos seus críticos como sendo o último grande filósofo que procura justificar a escravidão absoluta e perpétua ele é escravista extremista eu tava pensando que o John Locke era legal cara agora eu odeio ele nossa comparado com a da Smith a da Smith é um santo ele é a favor do último justificar a escravidão absoluta e perpétua Locke sustentava a escravidão pelo contrato de servidão em proveito do vencedor na guerra no chamado estado de guerra no qual alguém poderia ser morto assume o ônus de servir em troca de viver no segundo tratado sobre o governo civil Locke diz não quer nem saber que ele que raiva ele diz aqui ele no caso o homem no caso escravo não pode separar-se dela da liberdade exceto por aquilo que o faça perder ele o homem não pode perder a liberdade a menos que separes dela por uma força maior que a faça perder ao mesmo tempo sua preservação e sua vida ao mesmo tempo sua preservação e sua vida pois um homem não tendo poder sobre sua própria vida não pode não é talvez sua preservação é sua própria vida não é pois um homem não tendo poder sobre a sua própria vida não pode por um tratado ou por seu próprio consentimento escravizar-se não tendo poder sobre a própria vida não pode um mendigo no caso por um tratado ou por seu próprio consentimento escravizar-se a quem quer que seja um homem que não é livre um homem que não é poderoso um homem que não tem poder militar poder riqueza financeira não pode se escravizar se a pessoa não for rica ou poderosa não pode escravizar o outro é essa lógica então se a pessoa não tem liberdade se a pessoa não tem posses ela não pode escravizar o outro a justificativa é eu sou rico eu sou foda eu ganhei eu escravizo essa justificativa nem sujeitar ao domínio arbítrio e absoluto exercício por outras pessoas nem sujeitar-se porque ele é neutro não é rico mas também não é um escravo nem sujeitar-se ao domínio arbitrário e absoluto exercido por outras pessoas ao mesmo dar cabo de sua vida quando tiver vontade não pode se matar aquilo é isso aqui com muito cuidado muito cuidado mesmo então não pode separar-se da liberdade exceto quando você perder a liberdade sua preservação e sua vida é sua vida pois um homem não tendo poder sobre a sua própria vida ou seja sua preservação da sua liberdade é a sua própria vida quando você perde a própria liberdade você perde a vida então você não pode por um tratado ou por seu próprio consentimento escravizar o que quer que seja se você já é um subalterno você vai ser submetido à liberdade alheia tá e a sua vida vai perder o valor mas também não sujeitar-se ao domínio arbitrário e absoluto exercido por outra pessoa caso você tenha liberdade ainda consiga preservar ela como uma dignidade humana não se sujeita ao arbítrio e ao domínio de outro e também não pode se matar eu não sei se estou falando certo tá tentando eu não sei esse aqui é um trecho extremamente difícil não domino muito de Locke e pra piorar uma jornada desse contexto aqui tá muito citado né ninguém pode outorgar outorgar mas pode ninguém pode outorgar mais poder que a própria pessoa possui e aquele que não pode e aquele que não pode dar fim à própria vida não pode outorgar tal poder a qualquer outra pessoa então se você é uma pessoa pobre não pode dar poder pra outra pessoa porque você não tem poder e aquele que não pode dar fim à própria vida também não pode se matar não pode também obrigar não pode também liberar pra outras pessoas o mesmo poder é proibido suicídio ponto final pode transferir o suicídio em verdade se o homem dá fim à própria vida se ele se mata por algum ato que clame por morte aquele porquim ele perde a vida no caso a pessoa tendência e poder aquele porquim ele perde a vida se ele for escravo pode demorar a tirá-la ou usá-la em seu serviço próprio só que quando você perder a posse da liberdade se você for um escravo você não pode se matar quem pode te matar no caso é quem tem poder sobre você poder sobre a sua liberdade de vida e quem pode tirá-la ou não seu próprio serviço é o seu dono o escravocrata não prejudicando por isso e o escravocrata não se prejudica ao te matar pois no momento em que considerar que a aprovação do seu escravo excede o valor de sua vida ou seja se ele está caro demais e a vida dele está dando prejuízo para o ser para o suzerano para o chefe para o líder para o dono ao resistir à vontade de seu amo se o escravo não se submete à escravidão irá sentir-se atraído a ocasionar a si mesmo uma morte que deseja irá sentir-se atraído a ocasionar a criar um contexto a si mesmo se colocar nesse contexto uma morte válida e deseja ou seja pode ser assassinado pode ser eliminado pode ser extirpado da face da terra nessa citação Lark argumenta segundo o leitor aqui que somente os escravos tomados por uma certa maneira por certas pessoas podem ser considerados justamente escravos então tem um uma justificativa que certos escravos não podem ser escravos que é o que ele disse lá na primeira parte aqui na primeira parte ele diz que tem um modo específico para ser escravo na segunda ele já fala como é que funciona um escravo mesmo tem duas metades né em geral leiam com a fim com isso aí eu estou cansado demais para interpretar eu só vou ler mais um parágrafo também depois eu vou para a aula Locke contribuiu para a configuração da constituição da província da Carolina um lugar ali na Inglaterra colônia do sul da América Britânica colônia na verdade Carolina do sul é nos Estados Unidos da América uma província britânica antes de ser independente em que uma de suas normas constitucionais dizia ele ajudou a construir essa norma constitucional todo homem livre da Carolina deve ter absoluto poder e autoridade sobre os escravos negros seja qual for a opinião ou religião todo homem livre da Carolina deve ter absoluto poder absoluto poder e autoridade sobre os escravos negros seja qual for a opinião e religião brutalíssimo brutalíssimo seus críticos ainda afirmam que ele investiu no tráfico de escravos negros e cotacionista da Royal African Company são de Olocke meu filho você é um merda eu odeio eu odeio cara que pessoa lixo identidade pessoal depois a gente lê isso na aula que vem tô afim de começar isso porque eu tô cansado tô realmente cansado pessoal sobrou 10 minutos de aula sei que sobrou mas eu não vou mais ler fazer que nem eu fiz na outra aula acabar mais cedo eu tô muito cansado muito mesmo muito sono aí tá aqui já não vou entrar em planta de dúvidas vou ficar aqui na minha só aí acabando esses 10 minutos eu abro pra pro desdobramento tô muito pro lado né escondendo da câmera eu abro pro desdobramento eu tento ir pro planta de dúvidas tá mas eu vou ficar de boas aqui valei pela presença e aula de hoje é isso eu não vou cortar o WebK no microfone eu só vou pôr o fone de ouvido pra ouvir uns negócios eu tô tentando não dormir cara você não tem ideia de que eu tô exausto essa aula aqui foi o nome melhor que a anterior por causa do choque com o John Locke com a raiva que eu tive aqui mas eu tô exausto então a gente termina o debate com ele mais pra frente depois a gente volta beleza? até depois ah é tava esquecendo de cortar a gravação do YouTube é do YouTube do do Bess perdoe pra eu esquecer de cortar aqui eu vou cortar agora e fico só com os alunos tá? valeu aí pela presença até mais aí tchau tchau